Existe uma super funcionalidade na OneY do celular Samsung que muitas pessoas acabam não conhecendo e não utilizando. Com essa função você captura fotos contínuas de uma forma bem rápido. Como assim fotos contínuas? O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso vir aqui abrir o app, o aplicativo câmera, estou aqui na câmera traseira e tirar uma foto, ou seja, vou pegar aqui ó, essa trena, trena será o objeto do vídeo, vou ali tirar uma foto. Então vem aqui ó, tirei uma foto e pronto, a foto é tirada aqui normalmente, uma foto. Só que se eu quero tirar várias fotos, várias fotos ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui ó, nesse item da engrenagem, que fica na parte superior esquerda, tocar aqui nessa opção, ele vai ter várias opções e temos aqui ó, em fotos você vai vir em deslize o botão da câmera para e vai ver qual a opção que ele tá marcada. Então deslize o botão da câmera para e deixa aqui ó, tirar foto contínua. Escolha o que acontece quando você desliza o botão da câmera para baixo e o segura no modo foto. Então tirar foto contínua e está configurado e nós já vamos testar. Esse vídeo vale muito o seu like e mais ainda o seu compartilhamento. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, pessoas que gostam muito de um conteúdo tech, assim você ajuda o nosso canal a crescer mais e mais e também as pessoas a ter acesso a um conteúdo de qualidade. A função então consiste em que você foi lá, ativou a função e agora você vem no botão aqui do obturador e ao invés de você vir aqui e fazer assim ó, um toque, você vai tocar, segurar ele um pouquinho para baixo, tocar e arrastar para baixo e ele vai começar a fazer uma sequência de fotos. É legal quando você está fotografando algo que está em movimento. Então olha que legal, apertei, apertei para baixo e olha lá ó, várias fotos ele tirou. Aí você deve estar se perguntando, Ederson, funciona também para câmera frontal, deixa eu mostrar para vocês. Câmera frontal ó, beleza? Estou lá, vou tirar uma foto, apertando aqui, é que essa está no temporizador, cancelar o temporizador aqui e vou tirar uma foto ó, beleza? Tirei uma foto. E se eu apertar aqui para baixo, o que que vai acontecer? Vamos lá descobrir. Beleza, ele tira uma sequência enorme de fotos, tanto na câmera frontal, quanto na câmera traseira. Depois você pode tocar aqui e você vai ver o resultado ó, nessa área aqui, e ele vai mostrar aqui que essa tem uma sequência de fotos, 30 fotos. Essa é uma foto única, essa é uma sequência de várias fotos, essa é uma foto única. E a diferença, essa é uma foto única, essa aqui ó, várias fotos ó, várias fotos foram tiradas. Olha que legal, então como eu disse, em uma foto em movimento, isso aqui fica muito interessante. Vamos aqui ó, nessa outra, a mesma coisa, aqui ó, se eu volto nessa aqui, tá a foto única, nessa aqui tem várias, eu toco várias fotos ó, olha que legal, olha que bem interessante essa função aqui, que você já pode utilizar aí no seu smartphone Samsung. Só não deixa de conferir aí na tela a indicação do vídeo que está aparecendo e mais ainda a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos. Continue aqui no canal e até a próxima!